Quero ver meu filho. É o pai dele. Vai amar ele. Espero que sim. Não quero cometer o mesmo erro novamente. Entende? Você é um homem bom. Na maneira como vou criar meu filho. Você passou tanto tempo longe de ter. Não foi tanto assim. Então sabe realmente o quanto mudou. Quando começarem as aulas, você pode voltar pra cá com seus amigos. Isso não é importante. Tome. Amigos são importantes. Só se você tiver amigos. Sim. Você está ótima. Nada que eu não pudesse esperar. Não deixe a roupa enganada. Eu não estou tão conservada por baixo dela. Não estou certa disso. Você está bem e faz exercícios? É, eu tenho que estar em fo... Você matou a mãe dela. Olha só pra você. Me dê a fita, parceira. Não mesmo, David. Me dê a maldita fita. Joga essa arma e terá uma chance. Grande chance.